O Grupo Patense traz mais uma novidade ao mercado, a farinha de atum, que tem como matéria-prima peixes inteiros ou cortes de peixes. Dentre eles, o atum. E a nossa farinha pode ser aplicada como ingrediente na fabricação de rações balanceadas, sendo incluída em dietas de aves, suínos, peixes e principalmente rações para cães e gatos. É uma fonte rica de proteína e matéria mineral, além de possuir elevado valor nutricional e ser de fácil digestão, e tem como diferencial a alta palatabilidade e valor biológico, além de contribuir para a saúde da visão, articulação e cérebro do animal e ser rica em aminoácidos. Em sua composição, ela possui aditivo antibacteriano e aditivo antioxidante, o BHA e BHT. A farinha de atum atende às exigências nutricionais dos animais e possibilita melhor desenvolvimento cognitivo e saúde cardiovascular a eles. Patense a referência no melhor padrão de qualidade.